Fala pessoal, beleza? Então galera, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês diferente Vou fazer um daily vlog Só que vai ser um daily vlog de pobre, né? Porque daily vlog, geralmente quem faz é rico Eles mostram a viagem deles A rotina de rico deles nos restaurantes Mas eu não, vou fazer um daily vlog Procurando uma casa pra alugar Pobre faz muito isso, né? Muda com muita frequência E eu vou lá procurar essa casa e também já vou tomar um café Ó, essas bolachas E o café, meu irmão, bem de pobre mesmo É isso aí pessoal, agora eu já estou um pouco mais arrumado, né? E agora eu vou lá procurar Epa, só esqueci de pegar o dinheiro Deixa eu pegar a grana aqui E sem dinheiro eu não faço nada não, né meu irmão? Já é pobre, não pega a grana aqui até É isso aí, bora lá, bora lá, meu irmão Bora lá, meu irmão Let it go, vamos a pé, né? Que a gente é pobre andar a pé Somos jovens Somos jovens Somos jovens Oi Dudu Estou aqui filmando um daily vlog Estou filmando aqui É o meu dia a dia, as pessoas verem Daily vlog de pobre O problema das casas para aluguel é o seguinte Que muitas das vezes não tem placa, entendeu? É por boca a boca Você tem que ser indicado Alguém te indicar Falar onde é que é a casa para você ir Porque o pessoal fica com medo de alugar para qualquer um Vai ficar mais difícil Olha o tamanho do morro Que nós vamos ter que subir Ó pessoal, acabei de subir o morro Desci Eu vi uma casa ali no meio Não filmei porque Não era o dono que estava me mostrando Era o pedreiro Então eu fiquei meio com vergonha, né? Aí eu nem filmei Mas achei uma casa muito boa, cara Eita glória Vendo Eu também estou te vendo, brother Olha aqui de cima Dá para ver o barro todo, ó Então galera Eu tinha três casas para olhar Já olhei duas Gostei de uma pra caramba E me disseram que ali embaixo Tinha mais uma para alugar e tudo E estou indo lá dar uma olhada Se der, eu filmo para vocês Se não der, nós não filmar não Aí, aluga-se Aluga-se Mas aqui é longe Tem um rapaz cantando ali Desce daí, Matheus Matheus, desce daí Que esse lugar é de Zaqueu, ó Olha ele cantando Desce aí, Matheus Desce aí, Matheus Que esse lugar é de Zaqueu Desce aí, Matheus Desce aí, Matheus Desce aí, Matheus Que esse lugar não sei Desce aí, Matheus Opa! Opa! Só tu tá cantando aí É, meu irmão O livro é o meu rapaz cantando aí Como é que é a música aí? Desce aí, Matheus Um pregador, um mês Foi pregá-la na igreja Foi no livro de Matheus Para falar de Zaqueu No meio da mensagem Ele misturou as bolas E começou a dizer E começou a dizer O Matheus Desce aqui agora Mas o irmão de lado Percebeu que ele errou E diz que era Zaqueu Quem precisava descer No meio disse tudo Ali o fogo caiu A mensagem continuou Ele começou a dizer Desce aí, Matheus Desce aí, Matheus Desce aí, Matheus Que este lugar não é seu Sensacional Muito bom Estou procurando uma casa Salute Tem não uma casa para lugar nenhum? Casa para lugar nenhum Ô, rapaz Eu sei que tem uma casa para lugar Lá para cima da linha Para cima da linha? Para cima da linha Mas... Ah, ainda no Amazonas aqui? É A indireta aqui Vou dar uma olhada lá hoje mesmo Falou Obrigado, hein, chefe Continua cantar para nós Aí, pessoal Essa é a casa Mas segundo o que me informaram Ela já foi alugada Ô, pessoal Desci o morro Olha ali, ó Esse morro enorme E... Agora eu estou indo ali Sacar o dinheiro Para poder almoçar O lugar é longe pra caramba, pessoal Estou passando pelo beco aqui Esse é o beco Que eu mais tenho medo de entrar Porque aqui, meu irmão Não tem pra onde correr Só que aí a gente ia saltar Vou tentar sacar o meu dinheiro E depois eu vou no restaurante, entendeu? Se tiver dinheiro, né? Porque a pobreza hoje está nível A Só saca aqui 20 reais Deixa que não dá, galera Só tem 6,90 Deixa pra lá, então, né? Tentei sacar ali, galera 20 reais Mas eu só tenho 6,90 na conta E depois da frustração de saber que eu só tenho 6,90 no banco Eu estou vindo agora no restaurante Que com 6,90 eu consigo almoçar Adivinha qual é? Vou mostrar pra vocês Restaurante popular Tem pouca gente hoje Quando era um real o carro lotado, né? Aí é hoje, aí, ó Quando a crise Aqui está quanto? Aqui está quatro Quatro reais, né? Eu pensei que era o horário, mas é o preço, né, velho? Quatro contas Onde era a Carlaia? Ela lá embaixo A Carlaia botou isso aqui Ficou quatro anos dele De um real Um real A Maria do Campanho Tirou o suco e continuou no real Depois aumentou pra dois Depois ela aumentou pra dois Três Hoje é quatro E aí, gente? Bom? Obrigado Obrigado Obrigado, moça Esse aí, pessoal Vou bater o pratão agora, né? Tá vazio pra caramba o restaurante Porque quatro contas, né, velho? A crise está terrível Era um real antigamente Quando era um real bombado Pessoal, já almocei Comecei com o moceleiro Falou que é a crise E que não está tendo ninguém todo dia Diz que esse restaurante aqui, ó Está cinco reais Aí, ó Esse aqui é concorrência, ó Então o que acontece? No restaurante popular Que é do governo Está quatro Esse aqui, que é do povo Cinco reais, ó Bater de concorrência Com o popular E o cara lá falou Que ele estava vendendo por cinco O almoço Pra manter o funcionário E manter a loja Porque era dez E dez não vendia nada Culpa da Dilma Agora eu vou dar Mais uma procurada aí Pessoal achou uma casa bacana Aí pro lugar Galera, arrumei uma carona aí No meio da rua E não estou a pé mais não, meu irmão Agora nós estamos de carro Procurando as casas Estamos procurando casa aí, ó Nos lugares A gente vai olhar para os lados Procura-se placa Daí, encontrando uma placa Nós paramos Anotamos o número E liguemos Olha, tem uma placa ali, ó Aluga-se Aluga-se Olhei uma casa Pensando em uma casa ruim, mano Olha aí, Max Essa casa Casa era ruim demais Véia Casa véia, mano Aluga-se aí, ó Aluga-se, Carlos Me chamo mais uma Estou aqui, galera E é bom de tasking de carro, assim O pessoal pensa que nós temos muito dinheiro e tudo Aí eles alugam rapidinho pra nós Não pedem nem comprovante de renda Mas depois vai e olha um celtinho Todo amassado Arrebentado Eita pobre Pobre é um trem feio Aí, gente Olha a casa aí, ó Aqui é a sala Aí, na parede, esse negócio Fica lá De lá, tem qualquer porta Aham Esse aqui, ó Quarto Quarto bacana Pra paradinha Aqui, ó Tem outro quarto Aqui, tá aqui Então, agora anda Quem me viu andando de celtinha Quem me viu na prova Agora vai ver eu andar De Honda Civic De estilo, meu irmão É estilo, mano Esse cara é burro demais Não é roda assim Não é estilo Você é burro, caramba Vamos ficar com a casa lá Então, galera É isso aí Acabei de chegar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu realmente consegui fazer um vídeo longo agora Até que enfim, né Deixa aquele like pra ajudar a nós E como foi o primeiro daily vlog Deixa aí nos comentários se você gostou Que aí talvez a gente faça mais E você pode contribuir para o crescimento do meu canal Eu tenho alguns projetos bacanas pra este canal Na descrição do vídeo tem um link chamado Patreon Se você puder cooperar com um dólar mensal Dois Não sei o quanto você puder Aí você ajuda mensalmente Eu Esse tubo é sensacional É isso aí Fiquem todos com Deus Minhas redes sociais também estão na descrição do vídeo E também aparece na tela aí Não sei se vou botar Mas qualquer coisa Tá lá Valeu E até a próxima Tchau Tchau